Para marcar a data, 21 de setembro, o dia da árvore, Ipatinga realizou ontem e se estenderá até o dia de hoje uma programação com ações de conscientização e incentivo da comunidade na revitalização do meio ambiente e arborização urbana. Célio Andrade, secretário de meio ambiente do governo municipal, destacou a importância destes trabalhos de preservação. O que acontece? Nós estamos com um projeto do mandato do prefeito Gustavo Nunes, que é de revitalizar essas áreas degradadas que estão nos bairros, onde são transformados em depósitos de lixos, em túlios, carros velhos. E o que está sendo feito? Estamos limpando essas áreas, estamos plantando grama e árvore, fazendo a revitalização para impedir que a comunidade jogue lixo e transforme aquilo em depósito de lixo. Esse trabalho já existe há mais tempo. Então, como hoje é um dia muito importante para nós, que é o dia da árvore e a árvore é vida, nós guardamos três pontos muito importantes que foram realizados nessa terça-feira, que foi a revitalização lá no Caravelas, na próxima Rua Linda, foi lá no próximo Campo do Aéreo, no bairro Cananzim, e agora aqui no bairro Planalto, próximo aqui ao campo. E escolhemos esse dia para poder estar entregando isso à comunidade, que é um dia muito especial, que é um dia que a gente traz à comunidade, traz às crianças da escola, traz todo mundo para poder entender a importância da árvore para o nosso meio ambiente. Inclusive, essa revitalização, como que ela é? O primeiro passo é a limpeza do local. Nos pontos que tem carros abandonados, a gente pede à polícia civil para remover os carros, assim como foi feito no bairro Caravelas. E, a partir disso, fazemos a limpeza e acertamos o terreno e plantamos gramas e árvores frutíferas. Como hoje, que é o Dia da Árvore, e hoje estamos plantando mais de 100 árvores aqui na cidade, em três pontos distintos. E para a finalização desta comemoração, uma palestra será realizada nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Ipatinga. Para finalizar esta comemoração, quarta-feira, e para terminarmos esta comemoração, começamos hoje, que é o Dia da Árvore, e a quarta-feira encerraremos com uma palestra que será feita na Câmara Municipal de Ipatinga. E a gente conta com a presença da comunidade, dos servidores da Prefeitura, servidores da Câmara, que será um momento muito importante de conscientização e saber a importância da árvore para o nosso meio ambiente. Essa palestra será feita a partir de oito horas da manhã, na Câmara Municipal, onde teremos palestras de várias pessoas, engenheiros ambientais, que vão nos falar um pouco sobre o meio ambiente, falar sobre a árvore, a importância da árvore. Para toda a população, a árvore é importante para todos nós, em cada dia de nosso ciclo de vida. Repórter Sandra Serafim. Repórter Sandra Serafim.